A gente está em uma série nova, pessoal, chamada A Falta que a Falta Não Faz. É baseada nesse livro aqui, Deuses Falsos, de Timothy Keller. Esse vai ser o livro que a gente vai estudar por um mês, até a gente começar a próxima série, que é a série do mês de maio, que vai ser a série Sabedorias de Anitta, baseada no livro de Eclesiastes e nas músicas de Anitta. A gente vai estudar toda a sabedoria que ela tem mostrado para o nosso país e vai contrapor ao livro de Eclesiastes. Então é a próxima série. Nessa série desse mês, a gente vai estudar o livro Falsos, deuses. E nesse livro Falsos, deuses, eu quis iniciar com a introdução, que foi um vídeo que ficou muito conhecido por um canal, eu ainda não entendi como é o nome dessa mulher, parece que se chama de Jut Jut, né, Jut Jut. E ela fez um vídeo falando de um livro, um livrinho infantil chamado A Parte que Falta. Esse vídeo viralizou muito na internet, eu recebi várias vezes e várias vezes e várias vezes. E desde a primeira vez que eu vi o vídeo, eu disse, não, tem um problema esse vídeo, tem um problema seríssimo nesse vídeo. Mas muitas pessoas me mandavam esse vídeo dizendo, olha que fantástico, esse vídeo é maravilhoso, aprendi muito com esse vídeo. E eu percebi que esse vídeo tinha tudo a ver com a série que a gente faria no livro de Timothy Keller. Então, como introdução ao livro, como introdução à série, como introdução ao tema, eu vou começar falando sobre esse livro, esse vídeo, o vídeo e o livro. Nos próximos, gente, eu vou falar sobre a idolatria do amor, né, tem gente que idolatra a coisa e não sabe estar solteiro, é uma carência infinita e eterna e só a graça do Senhor para você ficar solteiro uma vez na vida. A idolatria do sucesso, a idolatria da felicidade, né. Tem uma que eu ouvi falar sobre a música, Deus te quer sorrindo, né, você já ouviu essa música? Essa música é ridícula, né. Deus não te quer sorrindo necessariamente, né, Deus não te quer bonito, Deus não te quer necessariamente casado hoje até os 25 anos. Então, a gente vai discutir um pouco isso, essas idolatrias, a idolatria do dinheiro, da felicidade, a idolatria da felicidade, né, como no casamento, você se separou por quê? Porque eu quero ser feliz, então o que importa é ser feliz, né, e aí você vê muito esse tipo de discurso hoje. Então, é tudo isso que a gente vai falar nessas próximas semanas, mas hoje eu começo com uma introdução mais rápida, até porque eu preciso passar esse vídeo, esse vídeo tem oito minutos, ele tem oito minutos e quatro palavrões. E eu já estou pedindo desculpa para você que vai se escandalizar, porque, meu Deus, eu estava no tempo do Senhor e ouvi um palavrão, não tem problema assistir Casa de Papel, né, mas ouvi quatro palavrões na igreja, saiu daqui escandalizado, nada contra Casa de Papel, até porque eu ainda vou maratonar o resto, e parece que saiu hoje, não foi ontem, glória a Deus, eu não aguentava mais, mas, ah, o templo do Senhor, não sei o quê, eu estou criticando o vídeo, então eu não tenho como criticar uma coisa e essa coisa ser totalmente boa, tá certo? Então vamos ter um, enfim, vamos deixar de ser besta, vamos ouvir, qualquer coisa você tapa seus ouvidos, para não sair daqui escandalizado, eu peço desculpa, porque não é algo que eu concordo, mas, infelizmente, vai sair aí quatro palavrões, e aí já estou lhe pedindo desculpa, tá bom? Quem vai assistir essa mensagem no YouTube, esse vídeo não vai estar dentro dessa mensagem, e aí eu vou ter que fazer aquela coisa ridícula de pedir para você clicar aqui, 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 tá certo? Aí você clica, assiste o vídeo, aí depois você volta e abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 a 5, que diz assim, algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim, então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si, devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos, onde gente? Ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Deus, obrigado, obrigado pela bênção de estar aqui, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, pela bênção de podermos aprender, ó Deus, com a tua palavra e também, ó Deus, com o livro, ó Deus, de Timothy Keller, que o Senhor possa, ó Deus, usar esse livro, usar a tua palavra, usar essas mensagens para trabalhar, Senhor, as idolatrias do nosso coração, Senhor, os ídolos do nosso coração, Senhor. Abençoa, fala conosco essa noite, fala conosco durante toda essa série, é assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, você viu o vídeo, né? O nome do vídeo é a falta que faz a falta, a falta que a falta faz. A gente sempre vê a falta como uma coisa negativa, mas ele analisa a falta que faz ter falta de algo. É tudo baseado no Ozinho, né? Você viu lá um Ozinho quebrado, que passa o tempo inteiro buscando a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. E é basicamente a história de um O que procura a parte que falta, que encontra o que falta, mas que depois se cansa de ser completo. E aí ele prefere soltar devagarzinho a parte que faltava e continuar a sua vida sem ela. Esse vídeo, ele viralizou muito e as pessoas começaram a compartilhar isso, né? Compartilhar essa história, compartilhar alguns aprendizados que teve com esse livro. E eu comecei a ter algumas dificuldades não com o livro, eu acho a história do livro belíssima. O que me preocupa são as duas grandes conclusões que se tem desse livro pela autora, né? Pela autora não, pela autora do vídeo, não pelo autor do livro, né? A autora do vídeo, ela conclui duas coisas, ela conclui dizendo que vai faltar, que sempre falta, e ela conclui dizendo que a vida, então, é uma eterna preencheção e despreencheção de buraquinhos. Então, depois de oito minutos, a gente precisa discutir duas filosofias de Jout Jout. A primeira filosofia é que sempre vai faltar, e com essa eu concordo, né? Com essa eu concordo bem, sempre vai faltar, em parte. E a segunda coisa é que a vida não passa de uma eterna preencheção e despreencheção de buraquinhos, né? Então, é sobre isso que eu quero falar, é sobre essas coisas que eu queria discutir com vocês hoje. E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a idolatria da parte que falta. O primeiro ponto seria idolatrando a parte que falta. O foco do livro, gente, o tema do livro, o título do livro é A Parte Que Falta. A Parte Que Falta. É um O com um buraco o tempo inteiro procurando preencher a parte que falta. Existe um buraco nesse O, nesse Pac-Man, sei lá o que é que esse negócio é, existe um buraco e o livro inteiro circula em cima de uma só ideia, preencha o buraco que existe em mim. Preencha a parte que falta em mim. Ele é um O quase inteiro, 90% inteiro, mas preocupado unicamente com uma coisa, em preencher 10% de buraco que tem nele. A história inteira é sobre um O dizendo, procuro a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Aço o quindim, pego o pudim, sei lá. Eu quero a parte que falta em mim. E a bexiga da parte que não dá certo e não encaixa. Aí depois acha o outro que encaixa. Aí depois acha o outro que aperta demais. E outro que é pequeno demais. E outro que solta demais. E o livro inteiro se resume a procurar uma parte que falta, a preencher uma parte que falta. De certa forma, existe uma obsessão em preencher a parte que falta. Existe uma obsessão em ter essas faltas preenchidas e concluídas. O problema e o que o desânimo aqui acontece é que o negócio nunca acontece. Nunca vai, nunca desenvolve, nunca conclui. Existe uma idolatria pela parte que falta. O foco na história é a parte que falta. E eu vou filosofar aqui com vocês, porque literatura todo mundo interpreta e tem uma liberdade de interpretar. O escritor do livro é a parte que falta. Aula de literatura. Seu professor que abria machado de Assis e dizia, quem é a porta? A porta é Jesus. A pessoa, pronto, é mais ou menos isso. A parte que falta é o autor. Ele escreve sobre a parte que falta. Ele não é a bolona. Entendeu? Ele é a parte que falta. A história é sobre a parte que falta. Mas, mais do que uma história, as idolatrias da vida, elas são sempre pautadas nas partes que faltam. São alegrias incompletas. A gente tem essas coisas. Você está feliz, meu irmão? É, eu estou feliz, mas tem uma parte que falta. Se eu perguntasse aqui para você, você está feliz? Você está feliz? Aí você pode até dizer, ah, eu estou feliz com Jesus. Mas se você for visitar seu coração e eu lhe perguntar, você está feliz? Você diz, não, eu estou feliz. Eu tenho emprego, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho não sei o quê. Mas aquele namorado que me falta, eu não estou tão feliz porque falta-me o namorado. Ou então eu não estou tão feliz assim porque falta-me o concurso. Eu não estou tão feliz assim porque falta-me dinheiro. Eu não estou tão feliz assim porque falta-me não sei o quê. E as nossas alegrias, elas são incompletas por causa das idolatrias que nós temos por essas pequenas partes que faltam. E talvez o que tanto nos toca nesse livro e o que tanto nos toca nesse vídeo é porque todos nós temos algumas partes que faltam. A questão não é essa. A questão não é ter partes que faltam. A questão é a idolatria e o foco que nós damos na nossa vida como se nossa vida se limitasse unicamente a preencher as partes que faltam. Assim como no livro, que o livro inteiro é sobre um ó, tentando preencher o buraco que faltava, assim muitas vezes é a nossa vida. O problema, gente, é que alegrias incompletas desse mundo nunca satisfarão o coração humano. Alegrias incompletas desse mundo nunca satisfarão o coração humano. Quando a gente vê essas faltas que ficam no nosso coração e que a gente fica tentando preencher de todas as formas, essas coisas, essas coisas humanas, elas nunca nos preencherão completamente. Deixa eu revisar aqui com você que é muita filosofia para 10 minutos de mensagem. Buracos que nós temos e que nós precisamos preencher e que essas faltas não nos permitem ser alegres ou felizes completamente, coisas humanas nunca preencherão essas faltas. Porque os nossos buracos e as nossas faltas são muito mais profundas do que a gente imagina. Tem uma história, e eu vou tentar com essa história ser mais claro com você, tem uma história da mulher samaritana na Bíblia. Você lembra da história da mulher samaritana, João 4? Jesus está lá, Jesus está lá num poço e tem uma mulher que chega de meio dia para pegar água do poço. Primeiro, ninguém pega água do poço de meio dia. É um horário muito complicado. Essa mulher só vai de meio dia e vai sozinha. Segunda coisa, ninguém pegava água no poço sozinha. Mas chega essa mulher de meio dia sozinha para pegar água no poço. Chega lá e está Jesus. Jesus, como um judeu, homem, Jesus fala com essa mulher. O que é uma coisa muito complexa, porque essa mulher era samaritana e os judeus não falavam com os samaritanos e muito menos um homem falaria sozinho com a mulher, num poço. Então veja que situação. Nessa conversa que Jesus começa a travar com essa mulher, a conversa começa a falar sobre a danada da água que a mulher foi lá pegar no poço. O que é que falta para ti, mulher samaritana? Falta água. Falta dois baldes de água para eu tomar banho e cozinhar um arroz e um almoço. É isso que te falta, mulher samaritana? É água? Sim, o que me falta é água. Busco a água que falta em mim, a água que falta em mim. Preenche o balde para mim. Aí Jesus disse, para que ela? Para essa o que? Deixa eu falar. Já foi, já foi. Criatividade literária aqui entre nós. Chega a mulher e essa mulher quer o que? Ela quer o que, gente? Água. Aí Jesus diz assim, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Aí ela diz assim, peraí, ele não tem balde. Eu tenho balde. Como é que você vai me dar água se você nem balde tem? Aí Jesus diz assim, gente, olha que coisa profética, olha que coisa poética. Isso é muito poético. Aí Jesus diz assim, aquele que bebe desta tua água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu te der, nunca mais terá sede, porque de ti fluirão rios de águas vivas. Você entendeu? Você entendeu? Ah, eu quero essa água, eu quero matar a minha sede. Ah, como eu estou com sede. Falta o que para ti, mulher? Falta água. Eu estou com muita sede. Muita sede. Jesus não está falando dessa água. Jesus está falando, essa mulher acha que tem uma sede, ela está buscando com a água mundana, matar essa sede, mas Jesus pode oferecer algo que verdadeiramente pode matar essa sede dela, e ele chama essa coisa de água. Só que Jesus não está falando verdadeiramente de água. No decorrer da conversa dele, gente, Jesus diz assim, ela diz, ah, eu quero essa água, eu quero essa água porque eu nunca mais vou vir aqui no poço, olha que coisa boa, eu vou tomar água, e dessa água eu nunca mais vou ter sede, eu quero essa água porque eu não preciso mais vir no poço. Aí Jesus diz, ah, meu Deus, essa mulher nunca vai passar no Enem. Está entendendo nada, ela não entende poesia, essa mulher. Como ela não entendeu, como ela não entendeu, aí Jesus diz assim, vai buscar teu marido, e eu te explico aqui que água é essa. Aí ela diz assim, ah, eu não tenho marido. Isso é muito profundo, gente, pelo amor de Deus. Vai buscar teu marido, eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim, é verdade, porque você tem cinco, você já teve cinco. Sede da molesta dos cachorros, meu amigo. Entendeu? Entendeu? Ela não tinha sede de água, gente, era sede de homem. Deus falando. O negócio é literário, rapaz. Jesus foi muito poético aqui, entendeu o negócio? Eu quero essa água. No final, gente, entenda, entenda, aí eu vou concluir. cinco maridos. É Gretchen? Não, é Gretchen. Vamos contextualizar. Se fosse homem, era Fábio Júnior. É engraçado, casou quantas vezes? Sete? Gente, não existe. A mulher, há dois mil anos, tinha casado cinco vezes, meu amigo. Não é hoje, não, para sair na tititi, não. Foi há dois mil anos. Cinco vezes. Sede da bexiga. Eu sei que você está morrendo de sede também. Você vai no Instagram com uma sede danada. Vai no WhatsApp, pegando os WhatsApp das outras, das negas, com uma sede, rapaz. Sabe o que era o problema? Sabe o que era o problema? Essa mulher tinha algo nela, ela tinha uma sede, e ela achava que essa sede emocional, preste atenção, para eu concluir, ela achava que essa sede emocional, ela achava que essa falta que ela tinha no coração dela, ela tinha uma falta. Porque tem que estar faltando alguma coisa. Para ela ter cinco maridos, faltava muito. Faltava algo no coração dela. Ela pegou o marido A. Como é o nome do marido A? Alex. Alex, vem cá. Preenche a parte que falta em mim. Alex não preencheu. Porque se desprendeu. Aí chama, vamos no B agora. Bernardo, preenche a falta que tem em mim. A parte que falta em mim. Aí Bernardo vem. Mas era pequeno demais. Aí agora vai atrás de C. Caio. Caio, preenche a parte que falta em mim. Só que, sei lá, o que agora? Era grande demais. O boneco lá, sei lá o que. Aí não deu certo. Vamos no D agora. Eita, vamos no D. Diego. Diego, preenche a parte que falta em mim. Mas aí, apertou demais e quebrou o Dieguinho. Aí não deu certo. E o coração dela continuava com um buraco. Aí ela foi para o quinto marido. O homem não é? É de? Eduardo. Eduardo, preenche a parte que falta em mim. Aí era o Eduardo, agora que Jesus estava chamando. Só que aí, quando Jesus diz, vai chamar teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Negou Eduardo. Por que negou Eduardo? Sei lá por que negou Eduardo. Por que o negócio aqui, Eduardo era casado. Por que não sei o quê. Por que tinha um negócio errado aqui para ele negar Eduardo. A questão, gente, é que veja só que coisa. como é que eu posso dizer que ter a filosofia de vida de que a vida é uma eterna preencheção e despreencheção se eu vou passar a vida inteira tentando preencher buracos e tentando preencher buracos no meu coração. Sabe por que ela tinha cinco maridos e sem Jesus ela ia ter quinze até ninguém mais querer, até rodar o alfabeto de novo? Sabe por que? Porque homem, homem ou coisas humanas ou coisas dessa terra não conseguem preencher as partes que faltam. É porque a água humana não mata a sede eterna. É porque nós, gente, como disse a S. Lewis, nós somos seres eternos. Coisas humanas não matam a nossa sede. Porque se nós somos eternos e se Deus nos fez para a eternidade não são coisas desse mundo que matam a nossa sede. A eterna preencheção disso, a idolatria da parte que falta, ela se baseia na ilusão de achar que coisas humanas preencherão as partes que nos faltam. Ela casou cinco vezes e ia casar quinze. Você já ficou vinte vezes esse ano, vai ficar cinquenta até ficar sozinho ou até ficar com raiva, até ficar com... sei lá o quê. Ficar com ninguém. E não vai preencher, gente. Não vai preencher. Não vai preencher. No final, isso tudo, gente, não passa de idolatrias. Idolatrias. Sabe no texto básico que nós lemos, Ezequiel? O meu povo constrói ídolos no seu coração. Vamos quebrar logo um paradigma? Porque nós vamos falar de idolatria por um mês. A gente fala muito de idolatria, a gente fala de imagem, né? A gente critica muito o catolicismo, né? Porque isso é idolatria. A construção de uma imagem por uma imagem, por beleza, por arte, isso em si não é pecado. Isso em si não é pecado. O pecado lógico é adorar isso. É adorar isso. Mas vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Para mim, essa é a menor idolatria de hoje. Essa é a menor idolatria de hoje. As grandes idolatrias, gente, não são de ídolos, de madeira ou de cerâmica ou de qualquer que seja, são de ídolos que nós construímos nos nossos corações. E foi isso que Jesus, que Deus falou em Ezequiel, o profeta falou, vocês constroem ídolos nos seus corações. Quais são os ídolos do nosso coração? Talvez dinheiro seja um ídolo do nosso coração. Sua vida se resume a ganhar mais dinheiro. Talvez seu namorado, lindo, tesão, bonito e unção, seja um ídolo no seu coração. Não, Deus pode tirar a minha vida, só não tira o meu namorado. A quantidade de relacionamento que eu já vi acabar por idolatria é gigantesca. Quais são os ídolos do nosso coração? Talvez seja a beleza. É interessante porque, nesse sentido, nós não nos diferenciamos de civilizações politeístas de séculos atrás. Vamos para os gregos, os gregos eram muito artísticos e aí fica mais fácil. Você lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Amém? Aí não tinha aqueles... Amém? Amém? Você acha que tinha Cavaleiro do Zodíaco aí de vez em quando apareciam os deuses gregos lá, né? Tem uns negócios assim, né? Atenas. Atenas é deusa da sabedoria. Aí tem o quê? Tem o quê? Afrodite. Afrodite é deusa de quê? De quê? Do amor. Eu estou perguntando para vocês porque eu estou em dúvida. Aí estou jogando para vocês. Do amor. Aí tinha Deus para tudo. Tinha Deus para tudo. Era tanto Deus em Roma e em Grécia que Paulo quando está no Areópago, lá em Átua, ele encontra um que tinha assim, o Deus desconhecido. Que era meio que dissesse assim, rapaz, vai que está faltando um Deus. Aí a gente bota aqui, a você que eu não conheço. Para o Deus desconhecido não ficar com raiva porque não tinha imagem para ele. Aí tem assim, o Deus desconhecido. A diferença é que hoje a gente não tem uma imagem para a deusa da beleza. A imagem são suas selfies no Instagram. é tão para ser mais de imagem. Os ídolos são criados nos nossos corações e tudo isso, gente, é idolatria. A gente não para ser mais de uma imagem que mostre isso. Esses ídolos são construídos primeiramente nos nossos corações. Então, de certa forma, a gente não se diferencia muito de civilizações politeístas que adoravam vários deuses. qualquer coisa no mundo que nós adoramos mais do que a Deus é idolatria. São ídolos que nós criamos no nosso coração e são esses ídolos que nós adoramos. A Bíblia fala sobre idolatria, gente, e ela fala de muitas metáforas. Então, ela fala primeiro de uma metáfora conjugal. Ela diz que Jesus é o nosso esposo. Nós somos a noiva de Cristo. Essa coisa é tão forte que teve um profeta na Bíblia chamado Oseias que ele casou com uma mulher. Essa mulher teve um filho de Oseias. O outro filho era do urso, não era de Oseias. Oseias vai chorar para Deus, dizendo, Deus, como é que o Senhor me dá uma mulher que me trai, que adultera e não sei o quê? Aí Deus faz, assim como você se sente por causa do adultério da tua esposa, assim eu me sinto, Deus dizendo, assim eu me sinto com o adultério do meu povo, idolatrando outros deuses. Existe uma metáfora conjugal. Quem nós mais amamos, quem realmente preenche o nosso coração, é a primeira idolatria. Existe outro aspecto, outra metáfora de idolatria, que é a metáfora religiosa, quem é o nosso Senhor, quem manda em mim, eu obedeço a quem, eu sirvo a quem, e por fim, uma metáfora política, quem é o meu Senhor, quem é o meu imperador, aquele que as suas leis são mais poderosas para mim. Enfim, qualquer coisa que nós temos na nossa vida, que nós amamos mais do que a Deus, que nós servimos mais do que a Deus, é idolatria. Qualquer coisa no mundo que é mais importante para mim do que Deus, é idolatria. E a forma de fugir dos falsos deuses, que é o título do livro de Timotec Keller, a forma de fugir dos falsos deuses, é aprendermos mais sobre o Deus verdadeiro. Esse é o foco da nossa série. Para fugirmos desses falsos deuses, precisamos entender mais sobre o único Deus que é verdadeiro. Precisamos servi-lo, precisamos amá-lo, precisamos tê-lo como nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus. Eu quero, gente, discutir as duas conclusões do livro, tá? Depois dessa introdução, eu quero discutir duas conclusões do vídeo, melhor dizendo. A primeira conclusão do vídeo é sempre vai faltar. discutir um pouco sobre isso, sempre vai faltar. Eu trouxe três coisas para falar sobre isso. A primeira, quando focamos no que falta, esquecemos do que já temos. Vamos repetir? Quando focamos no que falta, esquecemos do que já temos. Agora, diga para o amiguinho que está ao seu lado. Amiguinho, diga amiguinho ou amiguinha. Quando focamos, no que falta, esquecemos do que já temos. Vá para o Instagram agora, poste essa frase. Quando focamos, quando focamos no que falta, esquecemos do que já temos. Se a falta é uma realidade em todos nós, se a falta é uma realidade em todos nós, falta dinheiro aí? Está faltando dinheiro? Está faltando dinheiro? Levanta a mão. Está faltando dinheiro? Oh, coisa bonita, né? Os outros com vergonha. Nunca mais comeu um açaí, mas não disse que está faltando dinheiro, não é? Está faltando uma namorada? Está faltando um namorado? A vergonha, não é? De levantar a mão. Está faltando concurso? Dinheiro tem, concurso que não tem, entendi. está faltando um cabelo com pranchinha? Está faltando seguidores do Instagram? Está faltando uma belezinha maior? Fez a barba, já ajeitou o cabelo, mas ainda está faltando, né, rapaz? Faltando um filtro melhor, uma pose melhor. A questão, gente, é que quando o título da nossa vida, como o título do livro, é A Parte que Falta, e a gente foca muito no que falta, a gente comete o grande pecado de viver murmurando pelo que falta, ao invés de agradecer pelo que tem. tem um versículo em Filipenses que eu não vou abrir para vocês, mas ele diz assim, vivamos de acordo com aquilo que alcançamos, tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ele fala esse texto para dizer assim, olha, eu não alcancei tudo o que eu quero, eu não alcancei ainda a perfeição, tudo isso que eu estou falando, mas esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu busco alvo, eu busco alcançar o que Cristo tem para mim, tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ao invés de focar nos 10% que falta, lembra dos 90% que tem. Lembra do que você já é, lembra do que você já tem, lembra do que Deus já te deu. ah, mas está faltando um namorado, mas você está feliz aí, rapaz, pelo amor de Deus, que negócio tem que ter namorado para ser feliz? Vai aproveitar essa vida do solteiro de forma digna e honrosa, você é solteiro, você tem mais dinheiro para comer, só não se liga nessas coisas, você é solteiro, você tem mais tempo para estudar, eu já falei aqui no Tecris do ano passado, é o que é solteiro, quer casar, tu quer casar por quê? Tu já tem dinheiro para casar? Não, tu tem casa? Não, tu tem carro não, para ser disso para casar? Não, mas como você ainda não tem, vai buscar, pô, você tem dinheiro para viajar, entendeu? Estou sozinho, vai viajar, pô, gasto um dinheirinho, está sozinho, é mais fácil viajar, bota uma mochila nas costas, olha a bênção que você tem, o cabra está namorando, não pode fazer isso, a hora que tu olha para o cabra que está namorando e diz, ih, olha o tanto de ih, os solteiros se revelando, mas não tem namorado, vou sair sozinho, sei o que, opa, é coisa boa, está sem namorado, pode sair com os amigos, falar besteira, virar madrugada, não precisa dar satisfação a ninguém, é uma coisa boa, quando estiver namorando, você já não vai poder fazer isso, estiver namorando, vai comer açaí, vai ter que pagar dois, vai comer tapioca, tapioca, quando estava solteiro, comi açaí, botava aquele do peso desse tamanho assim, está solteiro, não fez a barba, ninguém vai ficar reclamando contigo, ah, porque essa barba fura, porque essa barba está feia, porque você está gordo, porque não sei o que, estou solteiro, minha vida não presta, não sei o que, caramba, vai ver tanta coisa que você pode fazer solteiro? Eu não estou dizendo que você vai ir, ou para o forró, que você está falando, não, não estou dizendo isso, não, solteiro de forma santa, solteiro para a glória de Deus, ah, porque eu estou namorando, não casei, não estou noivo, estou namorando, estou liso, rapaz, deixa eu falar besteira, você está namorando, coisa boa, pode beijar na boca, pode pegar na mão, vai para o cinema, não vai só, não é, ah, mas eu não casei, mas eu não tenho dinheiro para levar ela de carro, porque eu só tenho moto, não sei o que, mas bicho, tu tem uma namorada, agradece a Deus, porque você tem uma namorada, olha os que não tem namorada, se agora, se agora você está reclamando, porque ele não tinha namorada, agora tem, mas agora que tem, falta dinheiro para casar, mas olha o lado bom, você tem uma namorada, entendeu? Ah, tem uma namorada, beleza, você agora achou a namorada, juntou mil reais, comprou as alianças, noivou, noivo, casal de noivo, eu chamo de casal da choradeira, olha, noivo, é bicho que chora, rapaz, noivo só chega para mim, para dizer assim, não, porque está faltando dinheiro das rosas, não, porque não compreende a passagem da lua de mel, não, porque não sei o que, porque, ah meu Deus, é tudo caro, e tem que alugar apartamento, e não tem dinheiro para apartamento, e não tem dinheiro para o carro, e o carro quebrou, e não sei o que, rapaz, deixa de reclamar, porque não está faltando dinheiro para casar, olha a parte boa, tu é noivo, olha quem está namorando, eu lembro uma vez, que eu fui com o pessoal aqui da juventude, na conferência Oxigênio, 2012, eu lembro porque a gente fez a nuvem em 2013, e a gente se espelhou muito na Oxigênio, a gente foi para Recife, ficamos no hotel, eu era o único casado, eu fico com o Daiane, com minha esposa, com o meu amor, eu fico com o meu amor, num quarto sozinho, olha só, estamos em Recife, sozinhos, num quarto, não tinha menino, né, eixi, eu só ouvi os, eixi, e isso foi um grupo, sei lá, de uns oito, aí alugaram mais dois quartos, um para os homens, um para as mulheres, aí beleza, acordamos de manhã, minha esposa acorda com pele lisa, né, e tal, aí chega no quarto que ficou as meninas, eu não sei porquê, o quarto de casal, era mais simples, e o quarto dos solteiros, tinha umas cômodas, tinha um sofá, um negócio, eu não lembro bem, eu sei que minha esposa, chega no quarto das meninas, de manhã, aperreando para a gente ir embora, aí ela fica, ai, que quarto lindo, olha só esse imóvel, que imóvel lindo, ai, esse quarto é muito bom, meu Deus, eu queria esse imóvel, eu queria isso aqui, ai, meu Deus, eu queria isso aqui, e as meninas fizeram, dai, pelo amor de Deus, a gente queria um marido, a gente queria estar lá no quarto, sem imóvel, sem sofá, sem nada, eu queria um marido, e a pele lisa, porque a gente vive sempre focando, no que não tem, aí casa, ah, porque, agora que eu casei, não posso mais sair com os amigos, quero sair agora, sumir, passar dois dias sem dar satisfação, eu não casasse, né, se quisesse fazer isso, eu não casasse, abestalhado, ah, porque agora eu não posso mais sair, eu vivo dentro de casa, isso é uma prisão, imbécil, imbécil, rapaz, olha o que tu tem, tu tem uma mulher em casa, rapaz, sozinho, tu vai lá de calcinha todo dia, tu chamega a noite todinha, tu está junto com alguém a noite todinha, olha o noivo, eu usei esse exemplo no relacionamento, mas o que eu quero que a gente entenda é, é quando o Paulo diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, a gente precisa olhar para isso, a gente pensar, meu Deus, que bênção, que bênção por aquilo que eu já tenho, que bênção por aquilo que eu já tenho, que bênção por aquilo que eu já consegui, dia desse eu estava agoniado com o meu carro, querendo trocar meu carro, aí minha esposa fez, é, né amor, dia desse a gente estava pegando 514, a gente combinava no celular com 3 segundos, lembra dos 3 segundos? vocês não lembram não, tinha 3 segundos para falar e não gastar o crédito, aí fazia assim, oi meu amor, aí desligava para não gastar o crédito, aí às vezes ligava, ninguém falava desligar, porque um não sabia se era um ou outro que ia falar, aí eu ligava, 514, 514, 514, aí desligava, 514 é um ônibus aqui em João Pessoa, que pegava a epitácea e os bancários, e passava na frente da casa da minha esposa, hoje na época namorada, para a gente não gastar crédito, e para a gente não gastar um passe, a gente combinava de pegar o mesmo ônibus, só que como? Sem creto, e sem querer gastar outro passe de ônibus, 514, 514, estou na rua, estou na rua, é esse, é esse, é esse, aí ela pegava o mesmo ônibus, que moral eu tenho para reclamar do meu carro? Se dia desse, eu estava de ônibus, entendeu? Então somente viva, de acordo com aquilo que você já alcançou, olhe, pare de focar nos 10% que falta, e agradeça a Deus pelos 90% que você já tem, entendeu? Vai faltar, mas a primeira conclusão é, quando focamos no que falta, esquecemos do que já temos, segunda conclusão, diga aí para o seu amiguinho, diga aí para o seu amiguinho, e para a sua amiguinha, diga assim, nem tudo é falta, muita coisa é excesso, nem tudo é falta, vá para o Instagram, nem tudo é falta, muita coisa é excesso, muita coisa é excesso, ah, porque eu não posso viajar duas vezes por ano para Paris, que muita coisa falta na minha vida, falta o quê? Ah, falta viajar para Paris todo ano, acaba passando um concurso, ensino médio, mas passou, ah, porque falta, só estou ganhando 3.500, podia estar ganhando 25 mil, é, podia estar ganhando 100 mil, depois podia estar ganhando 150, depois podia estar ganhando 250, não acaba o negócio, entendeu? Nem tudo é falta, gente, muita coisa é excesso, a gente fica reclamando, o que é falta, 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 você já tem, é a diferença entre aquilo que eu preciso, e aquilo que eu quero, quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus não está dizendo, ah, eu sou seu pastor, e vou lhe dar tudo o que você quer, porque se for o que quer, aí não tem fim, gente, nosso coração é idólatra, a gente quer tudo, muita coisa não é falta, é excesso, não é o que você quer, é o que você precisa, eu acho que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos dá muita coisa que a gente quer, muita coisa que a gente quer, quer por quê? porque eu queria Deus, eu sei que eu já tenho esse sapato, é porque eu queria esse outro, Ele combina melhor com aquele vestido lá, o 36º, não é que você precisa desse sapato, entendeu? não é que você precisa desse dinheiro para dar essa chapinha, não, não é que você precisa, mas Deus é tão misericordioso, que do nada aparece assim, você consegue um dinheiro com alguém, aí vai no salão ficar bonita, aí chega feliz que vai no salão, você não precisava disso, você já estava bonita, entendeu? ou bonitinha, ou ajeitadinha, já estava ajeitadinha, aí meu amor faz isso, amor, está vendo, eu estou bonita, eu falo, tá amor, não, não vale, você é meu marido, mas eu podia estar melhor, lógico amor, quem é que não pode estar melhor? Jesus, só Jesus, que olha assim, Jesus, não tem como ficar melhor, é qualquer um de nós vai poder ficar melhor, a questão não é o que a gente, o que é que falta, é excesso, muita coisa que você está choramingando aí, não é porque você precisa disso, é porque você quer, e quer por quê? Porque quer, porque é besta, porque não é besta, porque sei lá o quê, porque é amostrado, a gente quer as coisas porque é amostrado, você tem um celular, um iPhone 9, ah, mas saiu o X, o X, você precisa? Não, eu quero, então para de choramingar, porque você não tem o X, você não tem, não é porque você precisa, você não tem, é só porque você quer, isso gente, tira tanto peso das nossas costas, entendeu? Um monte de coisa que você está choramingando, porque falta, porque falta, aí como eu me emocionei com o Espírito, porque falta muita coisa na minha vida, falta um iPhone 10, tá, terceira e última conclusão, sempre faltará alguma coisa, mas devemos nos contentar com as faltas, sempre faltará alguma coisa, mas a gente precisa nos contentar com as faltas, sabe quando o Filipenses também diz assim, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sei ter muito, sei ter pouco, sei passar fome, sei ter fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas, é suporto todas as coisas naquele que me fortalece, entenda uma coisa, sempre vai faltar, sempre, sempre vai faltar, a gente só precisa aprender a se contentar nas faltas, quando eu era boy, e eu estava vendo esses dias, e lembrando, eu estava na escola, e os meninos estavam com o álbum da Copa do Mundo, vocês já viram o álbum de figurinhas da Copa do Mundo? Não, sim, se sim, levante a mão, ok, muita gente, já fico mais feliz em falar, rapaz, o menino na escola está tão doido com esse álbum de figurinhas, ele sai andando com os álbuns, não sei o que, e eu lembro a época, quando eu colecionava o álbum do Campeonato Brasileiro de 93, 1993, 1994, e eu colecionava o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, eu como todo palmeirense, queria, e como qualquer pessoa, queria completar principalmente o álbum do seu time, rapaz, quando chegava assim o período desse álbum, eu enlouquecia, eu levava as figurinhas da escola, o povo me viu, eu já estava com as figurinhas, quer trocar, quer trocar, quer trocar, você ganha uma agilidade mental, de pegar 1.500 figurinhas do amigo, e fazer, tenho, 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 não tenho! Aí você pega que você não tem, aí dá suas 1.500 repetidas e fica torcendo para ele não ter alguma. Aí ele faz, tenho, 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 não tenho, troca, trocava, e aí foi aí que eu comecei a aprender o comércio, né, o valor da troca e tal. Tristeza era quando você não tinha 10 dele e ele tinha todas suas, aí você saia, vende pelo que? dois big big em alguns anos eu não consegui completar o álbum você sabe o que é ter um álbum que tem ali, sei lá, 300 figurinhas aí você não consegue duas você montou o Palmeiras você montou o Corinthians você montou o Flamengo você montou o Vasco mas o Nacional de Patos está incompleto rapaz, entenda tem 300 figurinhas entenda, olha pra mim tem 300 figurinhas você botou lá 297 três você não achou esse álbum presta pra você ou não presta? não presta você joga o álbum todo fora e joga as 297 figurinhas fora porque faltou três faltaram três figurinhas meu Deus Cafu cadê você Cafu? a ponto de você sair na rua alguém tem Cafu? Cafu esse álbum não presta esse álbum não presta eu tenho 297 figurinhas mas eu não tenho Cafu você lembra do Cafu? eu estou falando sozinho Cafu foi um jogador da seleção Cadê você Cafu? o álbum inteiro gente perde valor porque ele não está o que? completo o álbum inteiro perde valor porque ele não está completo e eu acho que a gente precisa entender três coisas aqui três coisas bem filosóficas você vai ouvir essas três coisas talvez você saia daqui indiferente mas nem tudo na vida será completo nem tudo na nossa vida vai se completar nem tudo na nossa vida vai ter um fim nem tudo na nossa vida vai ter um fim nem tudo por fim nem tudo vai ser do jeito que a gente quer nesses dias eu estava falando com um jovem uma pessoa da nossa igreja e ela disse assim Tiago tudo o que eu queria era liberar liberar perdão para uma pessoa tudo o que eu queria era uma história que eu queria fechar na minha vida eu queria liberar perdão para essa pessoa essa pessoa adoeceu num dia ela ficou angustiada porque ele tinha adoecido e ela faleceu no outro dia pós velório ela chega para mim e fala Tiago tudo o que eu queria era ter fechado dessa história era ter fechado esse ciclo e Deus levou antes de eu poder pedir perdão nem tudo na nossa vida será completo nem tudo na nossa vida vai ter um fim nem tudo na nossa vida vai ser do jeito que a gente quer uma vez há alguns meses eu aconselhei uma pessoa aqui uma jovem aqui na igreja passou por aqui estava visitando queria abrir o coração namorou anos com a pessoa noivou e o namorado faleceu e o noivo faleceu Tiago a gente namora desde os 18 anos foi meu primeiro namorado e Deus o leva aos 26 a gente tendo vivido aí 8 anos de relacionamento a ponto de casar porque Deus não permitiu o casamento nem tudo terá um fim nem tudo será completo nem tudo vai ser da forma que a gente quer mas não é por isso não é porque faltaram três figurinhas que a história inteira se perde o álbum continua tendo valor mesmo sem as três figurinhas não jogue fora histórias não jogue fora áreas da sua vida porque elas não se completaram porque elas ainda não têm um fim e porque elas não estão da forma que você quer sempre vai ter falta a gente só precisa de uma forma espiritual que só em Deus é possível aprender a estar contente em toda e qualquer falta em toda e qualquer situação para encerrar a vida gente ela não é uma eterna preencheção de vazios porque se a vida for uma eterna preencheção de vazios isso não acaba nunca nunca o coração do homem é uma fábrica de ídolos a questão é que como disse S. Lewis o vazio do homem é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher a parte que falta o vazio dentro do homem é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher a parte que falta e é quando gente nós queremos preencher a parte que falta com coisas mundanas eu já vou encerrar tá e é quando a gente quer preencher a parte que falta com coisas mundanas aí é que surge o desespero sabe o que é desespero eu vou ler primeira página do livro de falsos deuses preste atenção depois que começou a crise econômica global em 2008 seguiu-se uma trágica sucessão de suicídios de indivíduos antes ricos e bem relacionados o diretor financeiro da Fred Mack Federal Home Loan Mortgage Corporation o diretor financeiro aí Fred Mack enforcou-se em seu porão crise financeira de 2008 bem semelhante à crise de 29 né o presidente executivo da Sheldon Good uma das mais importantes imobiliárias dos Estados Unidos deu um tiro na cabeça ao volante de seu jaguar vermelho nem tudo é falta muita coisa é excesso né um administrador financeiro francês que investia a fortuna de muitas das principais famílias europeias perdeu 1,4 bilhões do dinheiro dos seus clientes cortou os pulsos e morreu em seu escritório um executivo sênior do banco HSBC se enforcou no guarda-roupa de sua suíte de 500 euros por noite na década de 1800 tais fatos apresentavam uma terrível semelhança com os ocorridos na quebra da bolsa de 29 isso foi agora gente 2008 10 anos na década de 1830 Alexis de Tocqueville registrou suas famosas observações sobre a América ele notou uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da ambulância os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar sua fome de felicidade eles acreditavam que a prosperidade poderia saciar sua fome de felicidade mas tal esperança era ilusória porque como que Tocqueville acrescentou as alegrias incompletas desse mundo nunca satisfarão o coração humano o coração humano cria ídolos para preencher as partes que faltam para viver uma eterna preencheção só que os ídolos humanos nunca nos trarão felicidade eterna há uma diferença entre o pesar e o desespero preste atenção vou encerrar com isso há uma diferença entre o pesar e o desespero o pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação o pesar vem da perda de algo bom entre outros de modo que se você experimenta um retrocesso na sua carreira você pode encontrar conforto em sua família para suportar essa crise você perdeu isso lhe trouxe um pesar mas você não precisa tirar sua vida por isso no entanto o desespero é inconsolável porque vem da perda de algo último quando sua vida perde a última fonte de sentido é a esperança não há fontes alternativas para onde voltar-se e isso acaba com você quando seu namoro é seu ídolo quando seu namorado é seu ídolo e ele é a fonte de felicidade é a fonte de alegria é a fonte de esperança para você e ele se vai isso acaba com você é lógico que quando o namoro acaba em certos casos isso traz um certo pesar em outros traz alegria mas em alguns traz pesar não vou generalizar tem namoro que você acaba e fala que fim acabou mas eu estou falando daquele que traz pesar traz pesar você fica mal você chega na conexão é, estou um caco acabou o namoro que droga estou triste beleza beleza é normal mas você tem sua família para lhe consolar você tem sua conexão para lhe consolar você tem Jesus para te consolar entendeu isso é uma coisa porque o seu namorado não é a pedra angular da sua vida não é o alicerce sobre o qual você construiu sua vida agora desespero é quando o nosso coração idólatra perde os seus ídolos sabe quando você idolatra a fama você idolatra o status você idolatra sabe sua beleza você idolatra o carro que você tem o status que você vive aí você perde tudo isso você chega na igreja para pedir socorro para consolar não você tem até vergonha de dizer isso você não quer expor o que você está passando você tem vergonha disso até o momento que isso que era a rocha da sua vida se vai e você desmorona junto com isso porque essa era a idolatria do seu coração a gente precisa encontrar completude em Deus a nossa vida precisa ser construída naquele que é o verdadeiro Deus porque é só ele que não nos desaponta entendeu é só ele que é eterno que é pleno que é completo e é só nele que eu posso ser pleno e completo no meu desano com os álbuns que eu perdia eu encontrei uma vez um amigo esse amigo ele disse completei meu álbum completei meu álbum deixa eu ver aí ele vê aí como eu completei otaro quando eu olhei o álbum dele que uma figura de um jogador sempre tem isso no álbum é uma figura que se você abrir dez envelopes em todos os envelopes vai ter esse cara esse cara ele se torna desprezível pra você quando você abre e olha a cara desse jogador você ai otário imbecil porque você está aqui satanás dos infernos eu pegava o envelope e tentava ver o número pra saber já se era ele aí não era porque ele era do meio da envelope você não via que era ele ele pegou todos os buracos que faltavam sei lá ozeias do palmeiras em texto vocês não vão lembrar não Cafu foi campeão do mundo ozeias pelo amor de Deus ganhou o Mercosul não aperrei danado ozeias eu tenho mil e quinhentas figuras repetidas mil é ozeias ele pegou ozeias que ninguém dava nada por ozeias e ele preencheu todos os buracos vazios do álbum com ozeias e ele andava com o álbum debaixo do braço dizendo completei é sério ele estava feliz como é que ele podia estar feliz ele não podia estar feliz o álbum dele estava incompleto ele tinha muito menos que eu ele não podia estar feliz eu disse você não pode estar feliz você não tem direito de estar feliz seu infeliz ele fazia eu estou feliz eu concluí o álbum você não concluiu você não concluiu ele fez se eu colei todas eu concluí eu fiquei indignado com a alegria dele gente fiquei indignado mas no final das contas ele era ele tinha muito mais buraco do que eu ele tinha muito mais falta do que eu mas ele de forma extremamente tranquila preencheu todas as faltas com quem? com um só jogador as vezes na vida eu já cruzei com algumas pessoas que eu não entendo essas pessoas uma vez eu encontrei uma mulher que estava com o marido doente tinha perdido um filho passando dificuldade em casa ela contando a história dela eu tinha que como pastor consolá-la só que ela começa a contar a história dela e eu começo a chorar e aí agora que eu estou chorando e essa mulher está contando toda a história dela ela diz assim mas pastor Deus me sustenta quase que eu digo assim pra ela não, você não pode estar feliz isso, infeliz tem um monte de buraco faltando aí você não pode preencher esse monte de falta que você tem que você tem muito mais figura faltando do que eu você não pode preencher isso com o mesmo jogador como é que você pode estar feliz seu álbum está faltando um monte de coisa mas eu preenchi tudo com Jesus existem pessoas que tem muito mais falta do que nós muito mais falta do que nós a gente está aqui murmurando a gente está aqui desprezando a vida todinha porque está faltando três figurinhas tem gente que está faltando trezentas mas ela colocou Jesus para preencher todos os buracos e aí a vida não vira mais uma preencheção e despreencheção está tudo preenchido em Cristo todas as coisas estão preenchidas em Cristo eu sou contente e feliz porque Cristo supre todas as minhas necessidades porque a água da vida é a minha verdadeira sede e essa sede eu não tenho mais sabe o que é interessante é que entenderam o livro errado o cara que escreveu esse livro perdeu a esposa um ano antes de escrever esse livro sua esposa faleceu um ano antes dele ter escrito esse livro sabe quem é a bolinha gritando no começo a bolinha incompleta que diz procura a parte que falta em mim é a esposa dele sabe o pedacinho lá pequenininho e tal era ele ele era a parte que faltava mas sua esposa um dia o deixou e você lembra o livro como acaba ela está lá com a borboletinha na cabeça a página passa só tem a borboleta a página passa só tem o caminho ela se foi cinco anos depois ele escreve o segundo livro quando a parte que falta encontra o grande O o O ele era a parte que falta que estava no primeiro livro só que agora essa parte que falta que é ele encontra o grande O nesse momento no segundo livro ele está sozinho ele começa a botar muita atenção nele a gravura é bem engraçada ele começa a botar uma seta assim estou aqui estou aqui olhem para mim até o momento que ele encontra um grande O um O fechado completo e bem grande e aí quando ele encontra esse grande O ele diz assim olha como é que você achou a parte que lhe falta não não tem nenhuma parte me faltando eu sou completo e você precisa ser completo também e ele que era apenas um pedacinho começou a não ficar esperando uma parte que lhe completasse começou a andar sozinho e ele andava quicando né tá tá suas arestas começaram a se quebrar e as quedas e quedas e dificuldade de andar sozinho sem depender de ninguém sem achar que eu só vou ser feliz com você eu só vou ser feliz assim mas andando sozinho da forma que Deus me permitiu andar e me quebrando e sendo podado pela vida e tendo minhas arestas podadas ele vai virando circular o que era um pedaço vai se tornando um círculo e um círculo inteiro completo sabe como é que o livro o segundo livro acaba ele agora como um O completo andando com o grande O que é aquele que é maior do que todos nós e que está completo nós não precisamos de ninguém para ser completos nós só precisamos de Deus Deus completa as partes que faltam que o Senhor nos abençoe amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto